Simbora grafitão Quando vi aquela bunda passando na minha frente Viajei no movimento Na hora a minha mente pensou porra de repente Imagina tudo dentro Tudo dentro da loucura Tu deve ser a cura pro meu velho sofrimento Tu não tem frescura Nem deve ser pura Mas ninguém é puro mesmo Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Então viaja de avião Mó princesa Mó pressão Só pra provar todo malvadão Ela joga beijo Faz carão De quatro, de quatro Que tesão Vai com calma meu coração Vai Quando viajei no tempo Quando eu vi meu celular Tava com papo de 1% Tentei te ligar Me conectar Desse meus com mentira que eu invento Daqui a pouco eu chego em casa Se a jantar tiver fria Tu deixa que eu esquento Vou passar na tua casa Pra dar um beijo na tia O limpinho é 100% Viajei com ela Fumando um balão Assim eu tenho outra dimensão Coisa linda não machuca o meu coração Que cara do crime sou malvadão Vapo, vapo na direção Um buco, buco no cilvicão Deixa ela passar, em câmera lenta Até vagabundo se orienta Musa do calçadão, aí todo povo comenta O tempero dela tem pimenta Com todo respeito, menino maribundo Te mordeu, nessa bunda tem fermento Na hora a minha mente, eu sou puta que pariu Que maluco, malolento Tudo dentro da loucura, tu deve ser a cura Pro meu velho sofrimento Tu nem tem frescura, nem deve ser a cura Mas ninguém é puro mesmo Então viagem de avião Mó princesa, pobrezão Só bato, vapo do malvadão Ela joga beijo, faz carão De quatro, de quatro, de tesão Vai com calma, meu coração Ela diz que tesão não é crime E que meu gosto não me define Nem vou botar minha blusa de time Com corte, malo, bigode, fine Muita areia pro teu caminhão Drip de ganso do Cesarão Bapo, vapo do malvadão Deixa eu te beijar Câmera lenta O governador baixa a passagem Que meu bolso não aguenta Usa do calçadão Cê posta foto, povo comenta O tempero dela tem pimenta Sim, sim, ha, ha O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta O tempero dela tem pimenta